E aí, concurseiro? Estamos iniciando mais uma edição especial do DC Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o cargo de Agente Educador 2, da Secretaria Municipal do Estado do Rio de Janeiro. Você vai ter a oportunidade de ouvir de quem já realizou esse sonho de entrar no setor público que você tanto deseja. Eu sou a jornalista Yasmin Gonçalves e a nossa convidada de hoje é Sacha Mello. Ela que já esteve aqui para falar sobre essa aprovação. E eu estou por aqui. Sempre. Voltou hoje para falar sobre como está sendo essa experiência dela no cargo de Agente Educador. Seja bem-vinda novamente, Sacha. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Adorei. Adoro estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Queria começar falando sobre as suas atribuições. Como é a rotina de um Agente Educador? O Agente Educador, na escola pública, você pode mal comparar com um inspetor de escola particular. Então, as funções seriam parecidas. Você tem que ter o controle dos alunos dentro daquela unidade. Então, na hora das aulas, você tem que ter certeza que eles não estão circulando por aí, matando aula, em salas erradas, quando a falta de professor, o Agente Educador também que fica com aquele grupo ali promovendo o tempo ali, né? Passando o tempo ali com eles dentro de sala, fiscalizando o horário de almoço, o horário de intervalo. É toda essa rotina escolar, em momento que os alunos não estão assistindo aula, é o Agente Educador que funciona ali, né? Que tá ali. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque dentro de sala de aula, quem toma conta é o professor. Ele tá ali, né? Então, de certa forma, ele consegue também controlar a turma. Agora, quando eles saem, também é preciso ter esse acompanhamento. Não, principalmente, porque dentro de sala, eles estão ali com... tem um trabalho pra fazer, tem uma atividade. Quando eles estão em tempo ocioso, então, ah, vou sair pra ir ao banheiro, que é dar aquelas mil voltinhas ali pela escola, então é muito necessário mesmo, né? Até pra evitar tudo que pode acontecer. Uma briga, um desentendimento, matar a aula mesmo, porque o adolescente gosta de fazer essas coisas. Enfim, realmente é muito necessário, porque o tempo que eles estão... que tá ocioso ali, tem que ter alguém tomando conta. E o Agente Educador, ele cuida de pessoas... de crianças e jovens, né? De todas as idades, ou é só criança, ou é só adolescente? Não, todas as idades. Todo mundo que tá ali na escola estudando, né? Se a escola vai dos pequenininhos até adolescente, o Agente Educador tá ali pra tomar conta de tudo. Perfeito. E como que é... após a sua aprovação, né? Como que é feito esse direcionamento pra escola que você vai atuar? Quando você é aprovada, aí você vai, né? Toma posse e lá eles te encaminham para a sua crê. A minha é a sétima crê, né? Que é para onde eu fiz a prova. Crê é como se fosse, assim, a unidade. Aqui a minha é Jacarepaguá, Recreio. Então eu só poderia estar inserida em escolas dessas regiões, que pertencem à sétima crê. Então eu vou para a Secretaria Municipal de Educação da sétima crê, né? Que é na Barra da Tijuca. E lá eles vão te designar. Normalmente eles te dão uma lista das escolas que estão com disponibilidade ainda. E dentro dessa lista você escolhe ali o que é melhor pra você, né? Se for uma escola com dificuldade de chegada, você também consegue ganhar um difícil acesso. Que é um valor a mais, né? Pela dificuldade. Então é assim, você tem uma escolha, que não é bem uma escolha, que você não escolhe o que você quiser, mas é dentro de opções. Entendi. E eu acho que isso pode gerar essa dúvida. Se você, por exemplo, hoje quiser mudar ou ir para uma outra escola, você consegue? Normalmente não. Pra você alterar, você tem que estar cinco anos já no seu cargo, tá? Pra você conseguir trocar. O que pode acontecer, caso seja uma necessidade muito grande, você conseguir dar a sua direção da escola, um nada a opor, pra que você tente, né? Na crê, uma troca de escola. Mas o normal é que não. Então, entendi. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são, agora falando do concurso em si, né? Você se preparou, você estudou. Quais são as matérias cobradas nesse concurso? E, na sua visão, qual é o nível de dificuldade? Então, português, raciocínio lógico e ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Super importante. Porque você tá lidando ali diretamente com crianças e adolescentes. Não é tão fácil, tá? É uma prova... O concurso é de nível médio, né? Mas, assim, você não consegue fazer só com seus aprendizados dali da escola. Até porque ECA a gente nem dá na escola, né? Mas a questão da língua portuguesa, até mesmo do raciocínio lógico, eu acredito que até mesmo pela defasagem da nossa educação, né? É difícil que você faça só com seu conteúdo escolar. Entendi. Então, no caso, você recomenda que o concurseiro, né? Que sonha em ingressar como agente educador, busque um curso preparatório, uma certa especialização ali, pra ele poder conseguir garantir a vaga dele. Com certeza. Sem um curso, assim, não vou falar que é impossível, sempre tem alguém que consegue. Mas é muito mais difícil sem um curso. Não dá pra ir nessa de que, ah, é um concurso simples, é um concurso de início, né? Que a gente chama. Então vai ser tranquilo. Não é tranquilo. Não é tão fácil assim. Você precisa realmente, se possível, entrar em um curso e buscar ali sua aprovação. Entendi. Sacha, a remuneração de um agente educador hoje está em cerca de 1.800 reais. Queria que você explicasse um pouquinho sobre a composição desse valor. O valor do salário em si é em volta de 1.300. E aí você tem mais passagem, que é 200 e pouquinho, mais alimentação, que vem 200 e pouquinho também. Há alguns bônus que, por exemplo, se você está estudando, fazendo uma faculdade, se você tem um filho, tem estímulos também. Então acaba chegando mais ou menos em 1.800. Além disso, também tem a facilidade de plano de saúde, né? Porque você paga, acho que é 2% do seu salário. Então fica bem baratinho, assim, por volta de 2 reais por aí. 2 não, desculpa, 20 reais por aí. Fica barato também, então acaba que você não está recebendo aquilo ali em dinheiro, mas só de você estar deixando de gastar, é como se fosse uma coisa a mais, né? Entendi, é verdade. E eu acho que é importante também a gente falar sobre a evolução disso, né? Existe, por exemplo, uma ascensão, um plano de carreira para o agente educador? É importante a gente trabalhar com a verdade, com clareza, para o concurseiro saber como ele vai ingressar e como vai ser essa evolução, caso tenha. Não há. Você faz o concurso para agente educador, é aquilo ali. Você não vai subir. O seu cargo é aquele ali do início ao fim. O que acontece é que, com o passar dos anos na rede pública, você consegue começar a adquirir triênios. Então, assim, o seu salário vai aumentando, mas a sua função não é uma função de carreira, não é uma função que você vai subir, é aquilo ali. Entendi. Trabalhar como agente educador, o que significa? O que isso representa para você? Assim, olhando pelo fato que para mim é especial, porque por tudo que eu passei para alcançar, né? E querendo ou não, é uma estabilidade, representa uma estabilidade para mim. Uma certeza que eu tenho, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E, assim, estar ali como agente educador, trabalhando dentro de escola pública, porque eu acredito muito na educação, né? Então, poder viver isso para mim, estar de perto com a educação é muito importante. Assim, gosto de verdade. E você está numa rotina diferente, né? Lidando ali com os jovens, eu imagino que deve ser bem legal. Sim, assim, eles têm uma troca, porque eu sou relativamente nova, né? Então, eu tenho uma idade que não é tão próxima deles, mas é... Acaba criando um vínculo. Então, eu tenho uma troca legal, assim. Eles me enxergam não só como agente educadora, mas eles me veem também como amiga deles, sabe? Eu acho isso bacana. Legal. Você tem uma visão hoje interna. Qual é, nessa visão, a necessidade de agentes educadores dentro das escolas? Imensa. Imensa. Assim, por exemplo, na escola onde eu trabalho, comporta até quatro agentes educadores, pelo tamanho e pela quantidade de alunos. Mas, ainda que tivesse quatro agentes, eu falaria para você que é pouco, porque são muitos alunos e são imprevisíveis. Então, em cada canto da escola pode estar acontecendo alguma coisa. Ou seja, você está aqui tomando conta e está lá do outro lado, está pegando fogo. Então, assim, quanto mais há uma necessidade muito grande, realmente, de agentes. Tem escola que, cara, só tem um por enquanto, porque está com uma defasagem, né? Eu vi que estão rolando convocações, chamadas, mas, ainda assim, é muito pouco perto da necessidade real. E precisa ver pessoas também para cobrir, por exemplo, alguma ausência, alguma coisa ali, para poder que os alunos não fiquem desamparados, né? Sim, porque, por exemplo, quando falta o agente educador, uma rotina escolar já não é tranquila, né? Ainda que com agentes educadores nunca vai reinar a paz, porque a gente está falando de escola, a gente está falando de adolescente, a gente está falando, né, de pessoas que estão ali querendo... Agitação, animação. Agora, você imagina sem, com faltas, entendeu? Então, realmente complica. O ideal é que o maior número possível para evitar realmente transtornos, né? Perfeito. A gente está finalizando a nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a galera que sonha em fazer o concurso de agente educador. Então, para quem tem esse sonho, a primeira coisa que eu falo é não desiste, né? Começa, vamos estudar, não sei quando vai abrir concurso de novo, mas melhor ainda, porque se eu não sei quando vai abrir, eu tenho mais tempo para estudar, então, mais chances, realmente, de alcançar o meu sonho, né? O meu objetivo. Pegar a matéria mesmo, estudar a teoria, fazer questão. Não acha que vai ser fácil, porque não é. Busca o difícil, né? Vai em cima do difícil para quando chegar na prova ser mais fácil do que você esperava e você realizar o seu sonho de ser agente educador. Perfeito. Muito obrigada, Sérgio, por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho sobre a sua rotina de trabalho. Ah, ótimo, adorei. Obrigada a você. Com você, eu espero que a gente tenha esclarecido um pouquinho para você sobre o cargo de agente educador 2. E se você sonha em ingressar nesse concurso para esse cargo, fazer esse concurso para esse cargo, eu recomendo que você acesse o nosso site, porque lá a gente tem um preparatório com tudo o que você precisa saber. Até a próxima edição especial do DC Entrevista. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.